E aí melhores, beleza? Tudo já é com vocês? Caçada Gamer, vamos lá! Pessoal, se inscreva no canal aí, deixa um like nesse vídeo, beleza? Eu tô aqui com minha roupinha de dormir ainda. No vídeo de hoje a gente vai trazer algumas coisas aí diferentes, tá bom? Vou fazer uma compra agora e no meio tem uma caçada também e não deu pra me filmar, né? Na verdade o rapaz ele levou pra mim lá em casa. Então, por que eu falei que hoje tem uma compra? Porque hoje eu comprei um item e paguei mais ou menos aí o valor que ele vale de mercado mesmo, né? O Xbox clássico, o rapaz lá de Osasco, ele entrou em contato comigo, né? Vou pegar esse item aí pra poder atender uma demanda. Então eu tô pagando aí mais ou menos o valor de mercado. É um item que se valorizou muito, né? Eu tô pagando aí 500 reais nele, um valor cheio. E ele se valorizou muito, né? O Xbox clássico, o Dreamcast e o PSP. São itens aí que no decorrer do tempo aí eu tô vendo que tá subindo os valores, né? Devido a escassez, o PSP nem tanto, né? Mas o Xbox clássico e o Dreamcast tá bem caro ultimamente. E assim, depois dessa correria aqui, eu vou mostrar pra vocês aí a caçada, né? Que aconteceu graças ao nosso amigo Rodrigo aí do Ates. Gente, quem quiser participar do grupo do WhatsApp tá na descrição, tá bom? Ele entrou em contato comigo e me passou um lote de itens. Eu vou mostrar pra vocês também nesse vídeo aí. Olha aí, estação de Itacoaxetuba. Já perdi um trem ali, né? Como sempre, né? Saio perdendo o trem, o metrô. O lote que eu peguei aí do Rodrigo, tem bastante item legal, cara. Que eu nunca peguei na vida. Tem bastante coisa rara aí. Então acompanha até o final do vídeo aí pra vocês verem. Eu tô dentro da estação já. Olha o nome da estação. Tá ali o trem já esperando. E olha o bichão aqui, gente. Tem um controle aqui que é difícil de se ver, hein? Esse controle é sem fio. Vou mostrar pra vocês quando chegar em casa. Pronto, pessoal. Cheguei aqui. Cheguei cansado. Não vou arrumar nada, não. Geralmente eu arrumo aqui as coisas, né? Pra ficar... Parecer bonitinho nos vídeos e tal. Mas tá tudo bagunçado aí, como vocês podem ver. Olha, esse daqui é o receptor do controle sem fio. Olha que legal. O Xbox clássico, ele tinha memory card também, ó. Né? Um memory card meio gordinho. E olha aqui o controle, ó. Controle sem fio aqui. No controle original, como eu posso mostrar pra vocês aqui, ó. Esse aqui é o meu Xbox clássico de coleção. No controle original, aqui que tá o encaixe dos memory card, né? Aí, como nesse daqui sem fio ele não tem, ele é no adaptador ali, ó. Como vocês podem ver, tá? E esse daqui, gente, é o controle sem fio. Ele é pesado, cara. Da hora. Eu gostei desse controle aqui, viu? Aqui embaixo aqui tem uns switches, né? Aqui é pra você ligar e desligar. Esse aqui eu ainda não sei o que que é. Deve ser pra parear, né? Alguma coisa assim. Aí tem aí, ó. Os botões normais, como vocês já sabem, né? Os dois aqui de trás. E olha só. Aqui é onde vai as pilhas. Vão três pilhas aqui, cara. Três pilhas, gente. Aí por isso que é pesadinho também o controle, ó. Vai três pilhas, né? Rapaz. Deixa eu guardar aqui de novo aqui. Pronto. E olha só que controle bonito, viu? Gostei do controle. Gostei do videogame também. Ó o videogame aí, ó. Ele tá meio amarelado. Não. Ele tá meio esverdeado. É que não dá pra ver. Mas assim, ó. Os videogames, conforme eles vão ficando mais velhos. Geralmente ali, ó. Play 1. O Super Nintendo. Eles vão ficando amarelados, né? O Xbox clássico, não. Ele vai ficando esverdeado, cara. Não sei se... É uma cor mais ou menos de graxa, sabe? Uma cor preta e meio esverdeada. Ó, o videogame tá da horinha. Aqui eu tô num banquinho que meu pai encontrou lá no barzinho dele, né? Meu pai tem uma mercearia. Aí vai as crianças e acaba esquecendo brinquedo lá. Essas coisas meu pai deixa lá. Aí isso aqui, cara. Vai fazer uns seis meses que o dono não veio buscar e eu trouxe pra casa. Pra eu poder tá sentado aí fazendo as coisas. E também apoiar os videogames aqui que eu vou testar, né? Esse videogame aqui, meu. Ele é muito pesado. Aí se eu pôr aqui essa madeirinha aqui, ele é muito frágil. Eu acho que vai fazer uma lombada assim na madeira. Bom, então deixa de conversa, né? Vamos lá, vamos colocar aqui o bichinho. Colocar aí o adaptador. Tá? Aí. Tem o encaixe certo pra colocar. Pronto. Coloquei. E agora vamos ligar o bicho. Veio com o cabo AV original, tá? Olha aí, ó. Que bacaninha. Tá funcionando no filé, hein? Deixa eu mostrar pra vocês assim pra vocês verem. Ó. Esse aqui que é o sistema dele, ó. XBMC Ultimate. Eu curti esse sistema, viu? Esse sistema é diferente do meu. Vamos ver se já tá funcionando. Ah, já tá pegando já o controle. Aí aqui é o que é? Deve ser tempo, né? Aqui são imagens, vídeos, música. Isso aqui que era legal, gente. Na época eu tinha o Play 2 e ficava zoando meu colega que tinha o Xbox, né? Que na época do Play 2, cara, o jogo que fez sucesso, assim, pelo menos aqui, e que fez o Play 2 pegar mesmo foi o God of War. Aí esse videogame não tinha o God of War, né? Eu ficava zoando meu amigo. Eu falava, nossa, mano, você pegou o videogame mó zoado. Não tem nem jogo da hora. Mas aí eu pagava mó pau pra ele, que quando eu ia na casa dele, ele tava jogando, ouvindo música ao mesmo tempo, no videogame, né? Esse aqui tem como fazer isso. Legal, né? Aí tem aqui alguns programas. Ah, tem sistema aqui, né? Programas. Tem alguns aplicativos, games, emuladores, script. Aqui, esses games aqui, ó, o rapaz que vendeu pra mim, ele tava explicando. Ele tem 1TB de armazenamento, é um HDC gate que tem dentro dele, e ele comprou o cabo SATA, tá? Então ele falou que investiu um pouquinho nesse videogame aqui, por isso que ele foi com um valor um pouco até elevado, né? Aí, ele falou pra mim, cara, tá lotado de jogos, mano. Tem jogos aí da plataforma dele, tem os emuladores também. Eu tinha colocado aqui, ó, essa parte de games, é onde ele mostra aí os jogos da plataforma dele mesmo, né? Ó, deixa eu pôr aqui, ó. Tem aí, ó, o Castlevania, Curse of Darkness. Esse daqui foi o primeiro jogo que eu comprei quando eu comprei o meu Playstation 2. Eu comprei o Castlevania. E foi esse Curse of Darkness aí, ó. Da hora, gente, ó, tem bastante jogo aí. Esse daqui é os jogos dele mesmo, né? Opa. Crazy Taxi. Mano, muita coisa. Dino Crisis 3. Nossa, eu lembro também que o meu colega, ele pegou esse Dino Crisis 3 aqui, né? Aí eu, caramba, mano, muito louco. Eu zerei 1 e o 2. Quando a gente foi jogar o 3, cara, mó zoado esse Dino Crisis 3 aqui, hein? É no espaço. Bom, vamos lá. E agora, vamos ver aqui se a gente encontra... Nossa, Fatal Frame. Fatal Frame 1, Fatal Frame 2. Ixi, tem um pessoal aí que chegou em casa. Aí vai estar uma conversadeira aí de fundo. GTA San Andreas. GTA Vice City. Outro San Andreas aqui. Dois San Andreas. Não sei porquê, né? Mas... Cara, muito jogo bom, hein? Vamos ver se tem Taking of Fighters. Olha ele aí, ó. Taking of Fighters. Mas aquele ali, eu não sei o que era aquele Taking of Fighters, não. Bom, gente, eu vou fazer uma live, tá? Testando esse videogame aqui. Que eu já tenho que enviar ele amanhã, já. Vou fazer uma live hoje. Mas vocês só vão ver esse vídeo aqui e não vai dar tempo, né? De ver a live. Mas vai ficar gravado aí no canal. Tá bom? Meu, mas tem muita coisa aqui. Muita coisa. Olha. Deixa eu só colocar aquele... Taking of Fighters, dá pra ver. Que danado é aquilo ali. Gente, eu coloquei no Taking of Fighters, mas ele não tá funcionando, não. Deu isso aí. Já que o Taking of Fighters não deu certo, eu vou colocar esse jogo aqui, ó. Burnout. Burnout. Muito bom esse jogo, cara. Muito legal. Gosto demais dele. Um joguinho de corrida aí. É difícil jogar corrida, né? Mas é um jogo muito bom aí, de corrida. Burnout. Eu gosto também do Blur, do PS3. Vamos aí, apertar o Start. Que o Start aqui é aqui, ó. No controle, ó. Dá um bug no cérebro, né? Championship. Vamos escolher aqui esse... Isso aqui é um Peugeozinho? Vamos lá. Um de Peugeot. Tomara que não quebre, né? Ai, cara. Isso... Zoeira, gente. Vamos ver se é aqui. E eu acho que é o de trás aqui, ó. Que faz ele... É. É daqui. Bate. Não dá, cara. Não dá. Pode jogar com a mão só, não vai não. Mas tá aí, ó. Funcionando de boa. Agora vamos ver os emuladores? Pronto. Tá aí os emulators. Ah, outra coisa também. Deixa eu dar um toque aqui pra quem tem esse videogame. Você tá aqui, né? Aí você quer sair lá pro menu principal. Você segura, né? Aperta tudo junto. Esse, esse, né? Start Select. Os dois de trás. E esses dois aqui, ó. Tá? Aí você apertando tudo junto. Ele vai dar um reboot aí. Vai vir pra essa parte. Vai vir pro menu inicial, né? Ó, vamos lá. Tem o Mami, né? Aqui algumas coisas de fliperama. Dos arcades. Hyper Vision Neo Geo Station. Final Burn Legends. Ele tem aqui o Vision 4. Esse aqui eu acho que deve ser jogos da Nintendo. Porque tá o Mario ali. Mas vamos pro primeiro aqui, ó. Se a gente clicar aqui em emuladores, o que acontece? Street Fighter. Tem o que vai vir? É o jogo. Além do Dark. Além do Dark. Final Fantasy. Neo Geo CD. Neo Geo All aqui. Mortal Kombat Pack. Ah, tá. Aqui tem alguns emuladores. Aqui alguns jogos também misturados, né? Ó, tem aqui ó, o NES, Nintendinho, vamos ver, vamos clicar nele aí pra ver se tem os jogos do Nintendinho aqui mesmo. Select Game aqui. Ah, que legal, ó, aqui tem a seleção dos jogos, né, ó, rapaz, tem hacks, nossa, tem tudo aqui, bem que ele falou que tava bem completinho. Poçante Seiya, aqui é o jogo dos Cavaleiros do Zodíaco. Ah, vou por aqui autodetectar, né, as configurações, ué, 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 foi o jogo errado ou é o nome Seiya, mas é outro, eu acho que era o outro que eu deveria ter escolhido, hein, mano. Hahaha, ai, caramba, tinha dois, né, eu acho que eu escolhi o errado, esse aqui, né, Cavaleiros do Zodíaco não. Olha aí, gente, como é que é esse jogo, ó, parece o Yosuke Urameshi, né, ó, aí você aperta aquele e pula. O que era engraçado antigamente era esse barulhinho de pulo, né, ó. Hoje em dia não tem mais isso, né. Galera, agora vamos ao lote aí do Rodrigo, tá? Ele me passou esse Altered Beast aqui O 007 Paralelo Tá? Isso aqui funciona no Nintendo 64 destravado, né? Igual o meu, que tem a chavinha que você destrava Para os Nintendo 64 que não tem esse destrave aí Tem um adaptadorzinho que você encaixa dois jogos Você encaixa o paralelo e o original Aí você precisa de duas fitas, né? Um original para dar boot e a paralela para funcionar o jogo que você quer E ele funciona No meu Super Nintendo funcionou direto porque eu tenho a chavinha, né? No meu Super Nintendo ele é chaveado Aí para cima ele destrava e para baixo ele trava novamente Aí funcionou Veio esse Sonic 2 aqui original Tá? Ali são outras coisas, mas Super Nintendo Veio esse Atari, tá? Só que esse Atari aqui, gente, ele veio com um monte de controle, cara Veio com um monte, ó Vou mostrar aqui Deixa eu pôr aqui para o lado Ó, veio os controles aí clássicos que a gente já conhece, né? Cadê? Veio um aqui, ó Da Dynacon Aqui o outro controle Veio este daqui E um bem diferentão aqui, ó Que parece uma calculadora Aí, ó Video Touchpad Esse aqui eu mostrei na live O pessoal também, a maioria ficou bobo assim, né? Que ainda não viu Tá? Esses itens aqui, gente, eu já testei O Atari, ele funciona Porém Não funciona nenhum desses controles Eu não sei se o defeito está nos controles Ou se está na conexão De controle do Atari Tá? Tem que ver isso aí Aí tem muitos jogos aqui, gente Que já saiu em leilão Estou fazendo um leilão lá no grupo Top Games Brasil Veio River Raid Esse aqui já saiu em leilão já Ele saiu por 50 no leilão Aí tem mais um aqui, ó Que são 4 jogos Tá aqui em cima, aqui, ó Os joguinhos Esses daqui, a maioria deles funcionam, tá? Isso aqui vai tudo em leilão Lá no grupo Top Games Quem tiver interesse, gente O grupo sempre fica na descrição aí, tá? Ó, mais um aqui Um desses daqui é mais um River Raid É que não dá pra saber Só quando coloca, né? Aí, ó Os jogos Veio esse tênis aqui Também já saiu no leilão Veio esse jogo Que eu não sei qual que é Esse Star Game Vem o do Mini O do Mickey aqui, desculpa Do Mini, ó As ideias E Ars Revenger Esse aqui também já saiu no leilão Acho que ele saiu por 25 Ou foi 30 Veio Zelda Ocarina of Time Esse daqui, ó Vai ser o próximo item Que eu vou pôr em leilão Aqui, ó Vai ser esse Ó O Conquer's Bad for Day Também vou pôr Esse aqui é meu jogo, né? Não sei o que ele tá fazendo aqui Esse aqui é o Mortal Kombat 4 Ó, Jungle Hunt Já saiu no leilão também Star Fox Ainda vou colocar Leilão Esse daqui Eu já tinha já Aí veio aqui, ó Um Street Fighter Um Missile Command Também já foi Leilão Turok Esse aqui eu já tinha Esse eu já tinha Eu deixei aqui algumas coisas Que eu já tinha Porque eu fiz leilão E coloquei aqui as coisas De leilão, entendeu? Veio esse Top Gear 2 Veio esse... Esse jogo aqui também, ó Ah, aqui, ó River Raid aqui, ó Star Raiders Também Esse aqui também já saiu Em leilão Acho que saiu por 20 Mais um outro jogo aqui Só colocando pra saber Qual que é Ah, tá Eu pensava que era Uma barata que tinha ali dentro Um jogo aqui desconhecido Eu não lembro qual que é esse Mas aqui a gente já testou tudo, tá? Vi esse jogo aqui do Pica-Pau Férias Frustradas do Pica-Pau Esse aqui tá completinho Cadê? Rapaz, tá difícil, hein? De abrir aqui só com a mão Olha aí o cartuchinho Original Aqui o manual E, gente, eu curto Pica-Pau, hein? Eu gosto pra caramba Olha aí, ó Pica-Pau aqui, ó Zé Corubu Só que o Zé Corubu não consegue ficar em pé O Pica-Pau aí Da hora, cara Então tá aí, ó Pica-Pau Veio mais um outro jogo aqui Que eu não conhecia Esse jogo aqui, ó Completinho Eu vi um só no Mercado Livre Os caras tão pedindo uma facada nele Não sei porquê Não sei nem se vale tudo aquilo Tá aí, ó Phantom 2040 Original também Com o manualzinho aí, ó Aí esses daqui ainda vou colocar em leilão ainda Tá? E o último item aqui O Aladdin De Mega Drive paralelo Esse daqui saiu por 20 reais E aí, gente? Qual que é melhor? O Aladdin do Super Nintendo Ou Aladdin do Mega Drive? A gente sabe que tem uma diferença, né? Alguns preferem do Super Nintendo Outros do Mega Drive Eu sei que os dois são ótimos Então, gente O vídeo de hoje foi esse Espero que vocês tenham gostado aí Se assistiu até o final Digita aí Hashtag Caçada Gamer, beleza? A gente se vê nos próximos vídeos aí Fica todo mundo com Deus Pessoal É nóis Se vocês quiserem participar dos leilões Participem do grupo Top Games Brasil Que é lá que eu faço, tá? Esses leilões acontecem no Facebook E quem tiver interesse em participar Do grupo Do canal Tá? Também está na descrição E se você quiser saber também Quanto que eu paguei Nesses itens aqui Eu vou estar deixando lá No meu Instagram Tá bom? Quanto que eu paguei nesse lote Valeu, galera Um forte abraço aí É nóis E eu vou lá continuar jogando lá O joguinho